Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog aqui no Casa da Martinha, sejam todos muito bem-vindos. Gente, eu não postei vídeo nenhum sobre o Dia das Mães. Eu até comecei a gravar, mas aí houve um acidente aqui com o Márcio, né? E ele machucou a unha do pé e um tijolo caiu em cima da unha dele e foi sério assim, né? Minha gente cortou a unha e tudo mais, então acabou que eu nem gravei mais. No domingo de manhã eu acordei, fui acordada, né? Por eles três me dando café na cama. Então eu vou deixar aqui pra vocês verem, tá certo? Mas eu não dei continuidade no vídeo justamente por isso. Eu tava indo almoçar na casa de manhinha e aí tava tudo programado assim, né? A gente ia pra casa de manhinha, depois ia ficar com a mãe dele e a gente só ia voltar pra casa à noite. Só que aí, como aconteceu isso, que ele machucou o pé e tudo mais, então mudou tudo. Mudou tudo não. Uma parte, né? Porque assim, como ele se machucou, eu ia gravar fazendo o Dia da Gente, né minha gente? Fiz uma sobremesa pra levar pra casa de manhã. Então eu ia gravar, já não gravei porque foi justamente nessa hora que ele se machucou. E aí eu não gravei mais nada. Mas, no final deu tudo certo, né? Graças a Deus. E é isso, eu vou deixar um pedacinho, né? Do café da manhã que eles prepararam pra mim, que foi uma surpresa enorme, que eu não esperava. Mas que eu fiquei muito, muito feliz, né? E é isso. Então fique aqui, deixa seu like, se inscreva no canal. Se não for inscrito, ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que eu postar. E me segue também no Instagram, no arroba Casa da Martinha. Agora vamos embora acompanhar, tá certo? Minha gente, eu já fui acordada com um café da manhã na cama. Foi, não, minha gente, olha pra quê? Os três caladinhos se levantaram cedinho e foram fazer café pra mim, ó. Foram montar, né, essa bandejinha de café da manhã. E eu amei, minha gente, amei mesmo. Tem uva, ameixa, sonho. Botaram porque eu gosto, porque, olha, sonho, porque eu amo. Pão de queijo, botaram mamão. Tem essa bolacha que é recheadinha. Amendoim. Tem bis. Tem essa estorradinha. Botou até a facinha aqui, ó. Tá bacana, traz cor de lugar, tá tudo tão bonitinho. Nutella. Coalhadinha. Activa, ó. Yogurtezinho. E, olha, uma caixinha de paçoca. Esses tubetezinho. Tubinho, né? Tubete não, tubinho, né? E... Toltinho, minha gente, que delícia. E ainda, ó, suquinho aqui. E ainda, essas flores, ó. Minha gente, deu pra quê? Rosas amarelas. Hum, rosas laranjas, misturado com rosa. E essas flores de branquinha. Gente, pessoal, eu amei. Amei mesmo a surpresa. Eu não imaginava. Sério. Amei, amei. Obrigada, minha gente, eu amei. Minha gente. É bom e já aperta e fechou. É bom e já agora. A gente que... Ontem de noite, na hora que vocês foram comprar as coisas? E a gente que passou pela caraporta ali não, não foi pra cair. O... O... O mercado fechou com vocês dois dentro, foi? Uhum. Eu não acredito, não. Aí... Ahn. Antes saindo, aí digo... Eu acho que ficou com uma coisinha meio flor, né? Daquela... Lá no centro, olha aí. Mais longe demais. Tô, uma retagoniada. E agora? Eu não fui andando pro lado do centro. Não acredito não, Márcio. Deixa eu contar a Marlene, se ela tem. Eu liguei pra Marlene. Nada de Marlene entender. E eu andando ali, né? É nota balança ali. Que tem lá na... Aí você não atendeu. Tem lá na... Perto do... Grande Hotel, né? É. Aí você não atendeu. Sim. Não sei se ela conta a Marlene, se ela tem alguma flor, alguma coisa. Aí eu vou passar pra ela. Aí a Marlene e a Fê, eu vou passar assim, coisa não tenho não, assim, pronta. Mas tem uns mozinhos aqui e tal. Eu venho pra cá pra gente ver. Aí a Fê já volta. Sim. Aí eu ganho esse ator, né? A Marlene tá indo lá em Marlene. E eu com fome esperando vocês. Arrumou isso aí. E foi? Fez esse arranjozinho. Aí você já chega pro burro tudo. Eu amei, amei mesmo. Eu não esperava, não. Não imaginava de jeito nenhum. Sério. Foi. Foi surpresa mesmo. Aqui tem meu café da manhã e o café da manhã deles, ó. É o bolo. Eu não tô comendo bolo nem pão, né? E aí... Tenho esse aqui, né, minha gente? Maravilhoso. Já botei um... Um suplazinho aqui pra mim. Eles estão ali com a toalha, né? Mas eu coloquei um suplá e um... Coisa pra mim tomar café aqui, sabe? Então eu vou pegar as minhas besteirinhas aqui e vou comer. Não vou comer tudo, não, minha gente. Mas tem que ter meu pretinho, né? Esse tá tudo cabeça mais tarde da taca. E aí eu vou começar a comer. Que ele vai terminar ali o café. Tu terminou o café? Hoje é ele. Tudo por ele. Que bom, né? Hoje é dia de descansar, né, Márcio? É, né? É, hoje é dia da mãe descansar, né? É, né? Preparar pra passar o dia. E aí, né? Então, minha gente, ele colocou até o meu garfinho. Que eu ganhei faz tempo esse garfinho. Que é com lacinho, com florzinha. Ele colocou aqui espetado. Tá vendo? Eu, a minha, meu celular tá descarregando. Ela deixei aqui pra me carregar. Mas eu vim mostrar logo a vocês. Que hoje o café será diferenciado, né, amor? Uhum. Vou tomar café aqui, minha gente. Ó, gente. Comprei uns verdurinhas pra casa que tava faltando. Eu comprei pimenta de cheiro. Limão. Tudo pouquinho, minha gente. Porque tá um absurdo de caro. Sério. Um absurdo mesmo. Eu tô com a notinha aqui. Porque os preços eu não decorei, não. Mas tá muito caro. Pronto. Esse aqui foi menos de dois reais. Foi o mais barato. Sério. Porque tá tudo muito caro. Aí eu comprei um pimentão. Comprei pimenta de cheiro. Dois limãozinhos só. Comprei um repolho que não tava lá essas coisas. Tava tudo assim. E peguei o menorzinho, minha gente. Mas, ó. Não tá lá essas coisas, né? Aí comprei duas beterraba. Minha gente, o preço da beterraba tá muito caro. Onze reais, se eu não me engano, o preço da beterraba. Aí só comprei duas. Alho também tava quarenta e três reais, minha gente. Aquele do alho. Pelo amor de Deus. Até que a gente vai parar. Aí só comprei duas cabeças. Aí comprei vagem. Comprei cenoura também. Cenoura também tava... Não tô lembrada. Não sei se era oito e pouco. Sei que tá caro. Cebola. Peguei três cebolas. Aqui também tá oito da cara, minha gente. Pela misericórdia. Batatinha. Batatinha tava em promoção. Mas ela não tava muito boa não, sabe? Ela já tava mais escurinha, né? Eu gosto de comprar quando ela tá mais clarinha. Só que ela tá mais escurinha, ó. Aí eu peguei... Peguei mais, né? Porque assim, a gente faz purê, faz sopa, coloca na carne, essas coisas, né? Aí eu uso mais batatinha. Batatinha, cenoura e cebola que eu uso mais, sabe? Só que aí a cebola tava muito cara. Eu só peguei três. Aí a gente comprou manga. Duas mangas. Comprei um abacate. Comprei banana, que ela tá meio verde. Banana comprida, né? Que você... Muita gente chama banana da terra, né? Eu chamo banana comprida. Comprei aqui pra gente tomar café, melão. Aí eu comprei couve. Tava bonitinho o couve. E coentro, ó. E de carne, eu comprei umas carnezinhas também. Foi bem pouquinho. Eu comprei só... Linguiça. Isso aqui, meu gente. Cupim e paleta. Pronto, pra guisar, né? Cupim eu aço e a paleta eu guiso ela, né? Pronto, e linguiça. E é isso, meu gente. Paleta eu já cortei. Tô tremendo. A paleta eu cortei. Aí eu vou assar esse pedaço. E a de guisada. Cortei os pedacinhos com o osso, assim, ó. Pra guisar. Aí isso aqui vai pro congelador. E aqui... Tá a carne pra me fazer agora. Eu acho assim. Eu gosto mais de acém pra assar, sabe? Paleta eu acho mais durinha do que acém, minha gente. Mas... A acém que tava lá ontem, tava feia. Então eu preferi paleta. Mas eu gosto mais de acém do que paleta. Todo mundo acha que paleta... Que acém é mais duro, né? Mas eu gosto mais dele. Pra... Dela pra assar. Do que... Paleta. Aí eu já coloquei aqui um salzinho. E vou assar agora. E essa aqui eu vou guardar. Aí o cupim, ele já vem cortadinho, né? Essa eu vou colocar a sal. E vou colocar na bacia. E a linguiça eu vou ferver e congelar também. Congelar tudo, né? Só que eu não vou fazer agora não. Eu vou cuidar logo no almoço. Eles tão na geladeira e depois... É... Depois do almoço é que eu ajeito. Agora eu vou... Vou colocar essa água. Pra esquentar pro arroz, sabe? Vou fazer logo pro almoço. Aí já coloco aqui a água pra esquentar e posso na carne. Enquanto eu refogo... O... Eu vou botar aqui atrás. Enquanto eu vou refogando o alho, né? Minha gente, olha o que aconteceu com a minha panela. A panela do arroz. Eu sei se eu chamei só assim, tem uma panela preferida pra cada coisa. Essa panela aqui é a minha preferida do arroz. Eu tenho a do feijão, arroz e macarrão. E aí a do arroz, ó... Soltou aqui. Ela tava com isso aqui bem mole. E aí no que pegava peso, né? Aí, ó... Acabou saindo. Mas eu disse que tem como ajeitar, minha gente. Mas eu tô esperando o final de semana chegar, né? Pra ele poder ajeitar. Vamos ver se tem condição, né? Porque ela tá tão velhinha já, já tem mais de 4 anos. Então, acho que eu tô parecendo panela nova, né? Não sei. Mas eu vou fazer o arroz agora. Mas eu vou fazer o arroz agora. Vou colocar no arroz, cenoura e vagem. Vou refogar já o alho. Já peguei o feijão também do congelador pra ferver, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. O arroz tá pronto. O feijão tá pronto. O feijão tá pronto. Só foi o que eu fiz. Feijão e arroz. E aí, aqui eu montei uma mesinha simples, minha gente. Mais bonitinha, né? Fiz uma mesinha aconchegante aqui pra gente. Porque eu não tenho muita coisa bonita, assim. De mesa chique, né? Mesa chique, né? Eu não tenho. Tem repolho, tem repolho, cebola, tomate, cenoura e beterraba. Fiz aqui também a carne, né? E pronto, minha gente. Vai ser o nosso almoço. Nossa mesinha aqui, bem bonitinha. Vocês gostaram? Agora a gente vai almoçar, que já tá passando o almoço. Senão o menino vai se atrasar. Mas chegou agora também. E a gente vai almoçar. Pós-almoço por aqui, minha gente. A gente já foi levar os meninos pra escola. Mas só almoçou aqui também. E aí, ele foi comigo, né? E a gente levou os meninos pra escola. E agora eu vou arrumar essa bagunça, né? Porque cozinhar é bom. Agora lavar, né, minha gente? E ela hoje ficou cheia, viu? Porque juntou do café da manhã, que eu não lavei, e com o almoço, né? Então ficou essa bagaceira aqui de prato, né? Aqui também tá as panelas, ó. Feijão foi todo, nem tampei. Meio dia, minha gente, é uma carreira, né? Pelo menos aqui é. Entre 11 horas até 1 da tarde. É uma correria enorme, sabe? Mas aí, vou lavar esses pratinhos tudinho aqui. Que tá cheio, vocês tão vendo, né? E vou organizar a mesa também. Só de ter pra gente tirar os pratos, né? Quem vai terminando, já vai colocando lá, né? Agora que não tira, né? Essas coisas. Passar também um mopizinho no chão, minha gente. Que eu derramei coisa ali, ó. E eu limpei. Limpei não, passei o papel assim. Papel de dinheiro, sabe? Só que ficou manchado, ó. Aí, eu vou ter que passar o mop também. E é isso. Então, vamos embora, minha filha. Porque trabalho tem. E aí, eu vou ter que passar. 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 Quando a gente organiza, nem parece ficar, né? A mesma quantidade. Porque quando tá tudo desorganizado, aquele monte de prato. Quando a gente organiza, diminui bastante. Quando a gente organiza, etc. Vamos lá 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 Vamos lá